Com a chegada do período de chuva, aumenta o risco de acidentes com os animais peçonhentos, como escorpiões, aranhas e serpentes. Entre novembro de 2012 e março de 2013, por exemplo, foram registrados mais de 71 mil casos. E a prevenção é a melhor forma de evitar estes acidentes. O crescimento das cidades e o acúmulo de resíduos, como sujeiro e folhagens, se torna um prato cheio para a reprodução de animais peçonhentos, como serpentes, aranhas e escorpiões. O Hospital Vita Brasil é referência para o tratamento na região da Grande São Paulo. São feitos, em média, 3 mil atendimentos por ano. Como você vai avançando nos espaços onde estes animais estavam presentes, eles acabam ocorrendo o maior contato com os seres humanos. E tem alguns animais que têm uma fácil adaptação às regiões urbanas. É o caso, por exemplo, dos escorpiões. O risco de acidentes com animais peçonhentos aumenta com a chegada da época de chuvas na maior parte do país, geralmente entre os meses de novembro e março. Só para se ter uma ideia, nesse mesmo período do ano passado, foram notificados 71 mil acidentes e 144 mortes em todo o Brasil. O Museu do Instituto Butantan, aqui em São Paulo, tem exemplares de alguns dos principais animais responsáveis por esse tipo de ocorrência. Não é preciso andar muito para encontrá-los. No grupo das serpentes, a jararaca sai na frente. É a principal responsável por acidentes. Seguida pela cascavel, surucucúpico de jaca e coral verdadeira. Entre as aranhas, a armadeira e a marrom, essa pequenina, mas bastante venenosa, são as mais perigosas. E os escorpiões ganham em disparada como os principais causadores de mortes e acidentes. Quando encontrar o marrom ou o amarelo no meio do caminho, é bom abrir o olho. Em 2012, os escorpiões foram responsáveis por 45% dos casos, de acordo com o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, SINAM. Logo depois, aparecem as serpentes, 20%, aranhas, 18%, abelhas, 7%, lagartas, 3% e outros animais, 7%. Entre janeiro e setembro do ano passado, foram quase 100 mil notificações. Para evitar complicações em casos de picadas de animais venenosos, é importante seguir as dicas de prevenção, de acordo com o Ministério da Saúde. Lave o local da picada apenas com água ou com água e sabão. Hidrate a vítima com goles de água. Deixe o local elevado em relação ao resto do corpo. Leve a vítima imediatamente ao serviço de saúde mais próximo. E fique atento, não corte ou fure o local da picada. Não faça a toniquete, não sugue o ferimento com a boca e não aplique qualquer tipo de substância, pode café, álcool ou urina, na lesão. As atitudes principais para a prevenção dizem respeito, primeiro, a manter sempre o pé de domicílio limpo. Se você não tem lixo, você tem menos possibilidade de ter barata e você tem menos possibilidade de ter escorpião, por exemplo. Com a serpente é a mesma coisa. Se você tem em volta da sua casa cúmulo de lixo, você pode atrair ratos, roedores, que são os alimentos das serpentes. Outras coisas interessantes, pensando nas serpentes, é manter a grama, o mato baixo, porque você consegue enxergar a serpente. Nunca colocar a mão dentro de algum buraco.